Fala, gurizada, minha dor, é a Crítica Gratuita, mais uma vez aqui, Marcos, trazendo pra vocês mais uma Crítica Gratuita, sim, e vamos hoje falar sobre, cara, que série fantástica, Santa Clarita Diet, velho, sei lá, acho que foi quinta, foi sexta, a Jaque, que é minha namorada, falou, ah, pintou uma série nova, vamos ver, e ela veio falar da Frontier, que é a série que tem o Jason Momoa, só que eu já tinha lido a respeito da série, falei que era uma bosta, falei, não, vamos ver se tem outra coisa nova, mais leve, diferente e tal, e aí pintou isso aí, e cara, a chamada da série é a Drew Barrymore, é a bonitinha que tá em algum lado, que eu vou botar aqui, pronto, vou botar aqui, como se fosse aquele negocinho de batatinha frita do McDonald's, só que com o dedo, velho, eu falei, caralho, que porra é essa, cara? Enfim, aí a gente foi ver, sinopse básica, se passa lá em Santa Clarita, como o nome diz, é um tipo, um bairro, uma cidadezinha um pouco afastada de Los Angeles, e ela é casada, é uma corretora de imóveis, casada com o Timothy Oliphant, que vocês vão reconhecer ele fácil, fácil, olhando a foto dele aqui do lado, e eles são corretores de imóveis e tal, e um belo dia, eles vão mostrar uma casa, e velho, ela vomita desgraçadamente todo o quarto, mano, não tô exagerando, ela vomita tudo, o teto, o chão, o banheiro, o cara, ela fica toda vomitada, e cai uma bola vermelha de dentro dela, sai uma bola vermelha de dentro dela, e o cara fica preocupado, porra, o que tá acontecendo? Vai pro médico, não sei o que, não sei o que lá, ela não consegue mais comer nada de normal, até que ela fica com uma vontade louca de comer carne, humana. A mulher virou um zumbi, sem morrer, ela virou um zumbi, e cara, partindo desse princípio, que pode ser nada, porque ela era uma corretora de imóveis, casada com um corredor de imóveis, e do nada ela vomita tudo e começa a querer comer carne humana, velho, a série é do nonsense ao extremo, é palavrão pra caralho o tempo inteiro, o Timothy, que interpreta o Joel, ele fala fuck a cada duas frases, tem um fuck lá no meio, o cara fuma maconha pra cacete, a Drew Barrymore tá meio, não sei se ela tava grávida quando ela tava gravando, ou meio gordinha, ela tá uma fofurinha, velho, então imagina uma fofurinha comendo um dedo. E eles têm uma filha que resolve despirocar, porque como a Sheila, que é o personagem de Drew Barrymore, se tornou um zumbi, e com isso acabou mudando ela mesma, ela acaba vendo a vida de uma maneira completamente diferente, ela acaba tendo uma vida sexual ainda mais ativa que o marido dela, não sei porquê, e ela acaba perdendo qualquer filtro, então ela sai falando o que ela quer pra todo mundo, e ela acaba incitivando a filha dela a fazer um monte de loucura, a filha dela pega gás no tremogênio, joga na casa de um traficante, que tava enchendo o saco da filha, da amiga dela, rouba um policial, pega granada de luz, cara, a série não dá pra explicar, é uma experiência que tem que ser vivenciada. É muito engraçada, como ela é de comédia, ela pega aquela premissa de que tem que ser curtinho, então os episódios ficam em torno de 25 minutos, 30 minutos, não vai passar disso, ao contrário das outras séries da Netflix, tem uma porrada aí que tem episódio de uma hora, depois cai pra 45 minutos e tal, não, ela só tem um padrão. Assim, eu não recomendo pra todo mundo, porque tem essa pegada um tanto quanto escatológica pesada, é muito palavrão, e ela aparece comendo tripa, estômago, fígado, dedo, pé, batendo o corpo no liquidificador e tal, não chega a ser tão tosco quanto o clássico do cinema, gore, trash, horror, fome animal, que eu vou botar aqui do lado, e eu pretendo fazer uma crítica sobre ele. Mas tem uma pegada meio tensa. Mas também tem um outro lado que é bem legal, em nenhum momento as coisas não são justificadas, o que eu quero dizer com isso? Eles sempre ponderam antes de sair matando alguém pra poder alimentar ela, e encontram alguma explicação que faça sentido do porquê que eles estão fazendo aquilo. Porque o Joel, Joel, que é o marido dela, não larga ela de mão, tipo, ah, sua maldita virou zumbi, vou te matar. Não, ele tenta ajudar a esposa, ele tenta correr atrás de uma cura o tempo inteiro, que é muito engraçado. O elenco é cheio de pessoas que tu vai reconhecer, tu vai bater no lugar e falar, pô, se cair, pô, vi um filme com ele. É uma galera que fez muitos personagens secundários, mas acaba tornando a série bem amigável, tu acaba rolando uma empatia com personagens que tu já curtiu em algum filme, em alguma série e tal, então é muito divertida. Apesar do conteúdo um tanto quanto pesado, pra quem não tá acostumado com esse tipo de humor mais... psicatológico alternativo, eu diria, é muito bacana, ela é muito engraçada, ela é muito clara, ela é muito colorida, ela é meio psycho até em alguns momentos. Vale muito a pena. A gente maratonou um sábado, praticamente, a gente terminou. A gente começou na sexta, vimos três, quatro episódios e terminamos no sábado. Ela é bem curtinha, são só dez episódios, como eu disse, no máximo de meia hora, não dá cinco horas de série, então vale a pena, dá pra correr atrás, é divertidíssimo. Tem umas pequenas falhas que eu achei que é a troca da direção. Nem todos os episódios são dirigidos pelo mesmo diretor, isso gera um pequeno conflito de ritmo de episódio e como que ele é montado. Não deixa a série ruim, só deixa bem claro que foi um diretor que dirigiu dois, três episódios e um outro que foi convidado pra dirigir um. E aí tu sente a pancada, assim. Mas, cara, a série é fantástica, ela termina muito engraçada, com certeza vai ter uma segunda temporada, tem que ter uma segunda temporada. E, cara, meu voto é que, cara, Netflix é a coisa mais maravilhosa do mundo, puta que pariu. nota... tem que dar nota? Não? Mas eu vou dar nota mesmo assim, porque eu sou maluco, sou subversivo e foda-se. Nota nove! Sim, nota nove. Cara, corre atrás, se tu não tem Netflix, se inscreve nessa caceta e veja essa série correndo, porque vale muito a pena. Ela é do caralho. Ótimas piadas, muito palavrão, coisa que eu adoro, muito sangue, outra coisa que eu adoro, tripas pra lá e pra cá e atuações engraçadíssimas. Vale muito a pena. É isso. Não se inscreveu ainda nesse canal? Pelo amor de Deus, meu filho, se inscreve aqui no canal, vai ter um monte de crítica do cacete, coisa exclusiva, só a gente que fala, a gente que fala. Deixa o seu like também. Se inscreve aqui, deixa o seu like, compartilha o vídeo muito, por favor. E se inscreve também lá no Facebook, onde a gente tem conteúdo exclusivo. Vários vídeos do Anísio falando de videogame, jogando videogame, tomando surra de mim no videogame, do Edmund também, enfim. E conteúdo que a gente busca de outros canais pra montar um canal exclusivo pra vocês, com as notícias mais pertinentes do dia a dia. Tem também lá no Twitter. Quer ser um criticalista? Se liga aqui embaixo nas informações, manda tua sugestão, que a gente vai dar uma olhada, a Cláudia vai separar os conteúdos mais legais e a gente vai acabar gravando com toda certeza. Desafio da Cláudia, o quadro mais legal da internet do mundo, do universo. Não sabe o que é? Se liga lá embaixo na descrição que vai ter um vídeo de algum desafio da Cláudia que foi muito foda, que a gente curtiu pra caralho. Perfeito? É isso? É isso. Fica então, gurizada do Medonha. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por curtir o vídeo até aqui. Beijo, abraço. Fui. Tchau. Tchau, Cláudia.